Tens, 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 tens Começou assim, de uma forma tão sutil De repente me invadiu completamente Não consigo descrever a alegria que me traz Teu sorriso lindo, você é demais Demais, é o calor que você traz Quando abre os braços e me dá Seu amor que é demais Demais, saber que existe muito mais De um simples caso somos nós Estreitos, fortes, nós demais 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 Como é bom ouvir você Me pedindo pra ficar Chega o dia e ainda me encontro nos teus braços Tua mão a me afagar O teu corpo a me abrazar És o mundo em minha vida És demais Demais O calor que você traz Quando abre os braços e me dá Seu amor que é demais Demais Saber que existe muito mais Um simples caso somos nós Estreitos, fortes, nós demais 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 É o calor que você traz Tu abre os braços e me dá O seu amor que é demais Demais Sabia que existe muito mais Que um simples caso somos nós E os treinos fortes nós demais Demais É o calor que você traz Tu abre os braços e me dá O seu amor que é demais Eu sei É demais Sabia que existe muito mais É demais É demais É demais É O seu amor O seu amor Obrigado.